Meninas, tudo bem? Boa noite, hoje é quinta-feira, dia... Calma aí, 8, 9, 10, 11, né? Eu queria estar aqui agradecendo a primeira pessoa inscrita no meu canal. Aí você pode falar, poxa, Tati, essa coisa toda por causa de uma pessoa inscrita, tem pessoas que já tem 500 pessoas inscritas, 5 mil pessoas inscritas. Mas pra mim é uma alegria muito grande, porque eu tenho poucos vídeos no canal. E assim, pra mim, ter uma pessoa inscrita, quando eu vi ali um inscrito, eu falei, caramba, eu tenho que comemorar. Pra mim tá sendo muito legal. Então é primeiro inscrito. Eu queria mandar um beijo muito grande pra essa pessoa que é inscrita. Se você puder se pronunciar, deixa nos comentários aqui. Pra mim vai ser muito legal, é assim, tipo um apoio pra mim, sabe? Uma força, porque eu tenho, assim, me esforçado pra poder fazer o melhor. Embora, como eu já falei, eu faço vídeos da câmera do celular, a qualidade não é muito boa. Eu faço aqui no meu quarto. Minha casa tá toda em obra. Eu não tenho ateliê, então, minhas coisas eu faço aqui no meu quarto mesmo. Tô num espaço muito reduzido. Os vídeos, quando eu ouvia, eu fiquei, meu Deus, tá com barulho de pessoal batendo na porta. Meu filho vem. Aí é barulho do pedreiro que tá batendo lá na parede. Então, mas é assim, a forma de eu fazer, porque senão a gente não faz nunca. Aí se eu deixar pra muito tarde, fica muito mais escuro o vídeo. A qualidade ainda não fica tão boa. Já não é muito boa, né? Mas, assim, eu tô muito, 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 muito feliz. Gente, vocês não têm noção. Quando eu ouvi um inscrito, pra mim é uma alegria muito grande, sabia? Sei lá, não tenho palavras. Foi uma surpresa muito grande quando eu ouvi ele. Então, eu quero agradecer mesmo, de coração. Deixa aí no comentário, tá? É, pessoal, que curte, assim, os vídeos que eu... As coisas que eu posto, mesmo que seja uma qualidade não muito boa dos vídeos. Mas que curte aí, vocês dão um joinha. Deixa o comentário se não gostou, porque não gostou, porque eu posto o morando. Se vocês querem que eu traga alguma peça específica. E vocês, por acaso, assim, ah, eu vi um vídeo de peça tal, mas não foi legal, porque eu não consegui compreender muito bem. Você sabe como fazer, tem como você postar, você fazendo. De repente, a forma que uma outra pessoa ensina não é a forma que eu consigo entender. Né? Então, eu procuro fazer da melhor forma possível, bem simplificada, pra não complicar, né? Então, qualquer coisa vocês falem comigo. Mais uma vez, eu tô super, super, super alegre. E eu queria agradecer a todas que vêm. E é isso. Vocês puderem estar curtindo, compartilhando, pedindo pessoal pra curtir. Quem quiser se inscrever também. Oi. Tá? Me passam feedback aí. E eu espero que, tempo pra frente, eu possa estar ajudando vocês, trazendo coisas novas, novidades pra vocês. Tá bom? Um beijo grande. Oi. Fiquem com Deus. E é isso. Tá bom? Que o Senhor Jesus possa estar nos corações de cada uma. Espírito Santo do Senhor. Venha abençoá-las. Tá vendo? Meu bebê já tá aqui babuçando. É a seguinte. Mas que vocês tenham sempre Deus na vida de vocês. Tome a frente, né? De tudo que vocês venham a fazer. Coloque sempre o Deus na frente, porque Ele tem sempre o melhor. E Ele, com certeza, Ele vai estar abençoando a obra das suas mãos. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.